O acesso está de volta e a Tati tem mais uma dica pra você. Sabe aqueles dias que nem quando você descansa o seu cansaço passa? Hoje em dia isso é comum, né? Você pode estar precisando de disposição. Já conhece TARGIFOR C? Dá só uma olhadinha. Sabia que com TARGIFOR você recupera disposição para fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica que gera o cansaço. TARGIFOR elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe, quem quer disposição para fazer o que mais gosta, conta com TARGIFOR. TARGIFOR, recarrega sua disposição. Então já sabe, se você precisa de disposição, conte com TARGIFOR C. TARGIFOR C combina o poder da vitamina C com a arginina, que age naturalmente no ciclo de geração de energia do seu corpo, recuperando a sua disposição. TARGIFOR recarrega a sua disposição. Para saber mais, acesse www.tagiforc.com.br. Vamos falar de cinema, se prepare. São cinco estreias essa semana. O Expresso do Amanhã, Corrente do Mal, Hitman, Agente 47. Tem filme nacional também, Que Horas Ela Volta. E o ursinho mais maluco dos cinemas, TED 2. Você acompanha os detalhes agora. TED está de volta e decide se casar. Quando resolvem ter um filho, contam com a ajuda de John para ser o doador de esperma. Mas logo, TED descobre que não pode ter um filho porque, legalmente, ele não é uma pessoa. Começa então uma batalha judicial em que o urso de pelúcia tenta provar que merece ser considerado um cidadão, como qualquer outro ser humano. Você acredita que você tem uma alma? O que você pensou que eu faria nesse momento? Objeção! O Expresso do Amanhã mostra que, quando um experimento para impedir o aquecimento global falha, uma nova era do gelo toma conta do planeta Terra. Em Corrente do Mal, depois de ter relações com um garoto, Jay é contaminada por uma força maligna e enfrenta um dilema. Como explicar o caso às pessoas ao seu redor e como interromper essa corrente? É tudo bem. Hitchman, agente 47, mostra um assassino de elite geneticamente modificado para ser uma máquina de matar perfeita. Agora ele precisa caçar uma mega-operação que pretende usar o segredo de sua criação para formar um exército imbatível. A estreia nacional Que Horas Ela Volta conta a história de uma pernambucana que deixa a filha para ser babá em São Paulo. Quando a menina cresce, pede ajuda para vir à capital paulista prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a jovem de braços abertos, mas ela age como não deveria e a situação fica complicada. E para você continuar ligado aqui no SBT, a meia-noite e meia no Cine Belas Artes tem Garotos Perdidos. Aproveite! É isso aí, o acesso desse sábado fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Sábado que vem a gente está de volta com mais opções para você aproveitar o seu fim de semana. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!